Música Hoje tem tudo mesmo, de gran fino no baile As nove é de destaque, bichão dom pra estourar Elas ficam doidas, elas ficam malucas Quando vir eu passar, na sua rua com minha raia blusa Balada VIP, o whisky abalanta E novinha cheia de charme, vai pro baile e ostenta E a Z calcada, não entende nada Fico olhando, admirando a beleza dessa gata Mas ela é VIP, mas ela é VIP Ela para o baile e os mano não resiste Que novinha louca, que novinha louca Ela desce até o chão com o dedinho na boca Bem arrumado, nós vai pro baile sempre bem trajado Cheio de ostentação, as novinhas vem do lado Elas não resistem, com certeza elas não resistem E bebe, fica doida, pega um copo de whisky Que hoje a noite é longa E hoje a noite é nossa Pode colar junto comigo a bandida mais gostosa Eu tô chegando e avisei logo as bandida Que quando eu chegar, elas vão perder a linha Porque na balada eu ostento o chondom E na área VIP ela vai até o chão E aí DJ Dede, pra mim tu é uma espiga danada E aí DJ Dede, pra mim tu é uma espiga danada E aí DJ Dede, pra mim tu é uma espiga danada E aí DJ Dede, pra mim tu é uma espiga danada E aí DJ Dede, pra mim tu é uma espiga danada